Oi gente, tudo bem? Seguindo mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Marro, do Akash Cruz. Se recomendaram bastante o Akash depois que eu reagir a música do MH Rap, que o Akash participava. E vocês falaram que ele cantou a maior parte da música, eu acho, a maior parte do refrão ali. Me recomendaram algumas músicas dele, eu vou reagir a outras também, podem continuar recomendando. Mas hoje vai ser essa aqui, acho que mais que tinha comentado ali. Era essa e a Arame Freestyle, né? E eu devo gravar Arame Freestyle depois. Continuo recomendando as coisas aí, continuo recomendando o Trap também. Como vocês perceberam, eu gosto de tudo, eu gosto de metal, eu gosto de música boa. Se eu gostar, se eu achar boa, eu vou falar que é boa. Se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. É isso, basicamente, porque tem muito mistério. Tá bom? Caso você não assista no canal, se inscreva, ajuda bastante. Deixe seu like aí também e me segue lá no Instagram, que eu sempre posto nos stories quando sair vídeo novo. E aqui na descrição do vídeo tem o link do meu apoia-se, o meu link tweet e também o link da minha tweet. Se quiser me ver lá, aparece lá pra conversar comigo, aparece lá pra ver eu jogar alguma coisa. Ou caso você tenha um Prime lá, que quiser deixar um sub lá, ajuda bastante que o canal vai continuar fazendo as coisas. Tá bom? E vamos assistir o vídeo. Pequeno vídeo, 238. PELOS PODERES DE WB É assim... PELOS PODERES DE WB 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 O ritmo que está nessa música de fundo, esse me lembra muito uns hip-hops que eu ouvia nos anos 2000. Óbvio que tem a batida de trap ali junto, mas eu digo só a camada ali, assim, de fundo, sabe? Alguma música que eu ouvia aqueles hip-hops que tocavam nos anos 2000, sabe? Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou fazer um miojo. Valeu, é nóis. Mandou um é nóis bem carioca ali, né? Música muito pequena, né? Tinha que ter mais. Como já falei no Emega Rap e vou me repetir, eu gosto muito de música com letra que brinca com ela mesma, né? Tipo aquela parte ali do quarto, com o ingrediente que vai ser o quarto pra, tipo, um quarto. Vocês entenderam a piada com a brincadeira com a palavra? E aqui ele trouxe mais, eu achei que marro fosse ser alguma coisa específica, marro se não me engano é bruxo ou bruxa em japonês? Ou magia? Alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas teve vários, eu achei que fosse ser de um anime específico, de alguma coisa, mas parece que, tipo, teve vários animes aqui diferentes, várias coisas relacionadas à magia, né? Basicamente foi isso. Tava tentando lembrar que qual é, da onde que, aquele, aquele hum 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 que tinha de fundo atrás do beat. Me lembrava, eu não consigo lembrar, mas é como se tivesse um desses CDs de, sei lá, hip hop que meu tio botava no carro nos anos, sei lá, 2005, assim, sabe? Que vendia aqueles DVD, assim, na feira, de hip hop, eles compravam aquelas coisas. E eu não consigo lembrar. O Beat, muito gostoso. Como eu falei, eu gosto muito dessas músicas que são da música geek, mas elas meio que saem um pouco e pegam muita referência de outras coisas, né? Gostei muito da música, gostei muito da voz do Akash, vou reagir a... Continuar reagindo às outras coisas dele, claro, recomendem aí nos comentários, que sempre ajuda bastante, tá bom? E é isso. Caso você não se inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like que ajuda bastante. Segue lá no Instagram também, como eu falei, porque o YouTube nem serve entregar pra vocês os vídeos, eu sempre posto nos stories quando sair vídeo novo. E na descrição aqui do vídeo tem o link do meu Apoia-se, do meu Linktree e também o link da minha Twitch. Caso você queira lá aparecer, conversar um pouco comigo, ver eu jogar alguma coisa, largar um sub lá, que é bem gostoso, pra continuar ajudando o canal, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.